João Alves Carrijo sofreu um AVC em junho do ano passado. O cérebro ficou comprometido, por isso ele não consegue nem se movimentar. Mas ele era muito unido, muito brincar um com o outro. Eu tento brincar com ele para me sentir, dar um ano melhor, mas tem hora que é até difícil. Complicado mesmo. Seu João Alves está há nove meses nessa cama, vivendo em estado vegetativo. A família até reservou uma parte da sala para colocar ele aqui de uma forma mais confortável, até mesmo por causa da ventilação. Ele tem 58 anos, quando sofreu um AVC tinha 57. Era um homem bastante ativo, vivia pelas ruas de Goianira vendendo salada de fruta, bastante conhecido lá na cidade, mas agora mal consegue abrir os olhos. Qualquer movimento que ele faça, os médicos disseram que são movimentos involuntários. Quem cuida dele a maior parte do dia é a Nora. Ela até deixou o trabalho para se dedicar exclusivamente ao sogro. E essa rotina de cuidados é bastante intensa. Como que é? A gente começa às seis da manhã com o banho dele no leito. A gente faz o curativo nas escárias dele e o meu esposo. Aí eu coloco dieta, passo o remédio na sonda, coloco o aerosol, aspiro, que tem que fazer aerosol de três vezes ao dia. E é assim, é o dia todo. Aí o resto do dia ele come de três em três horas, né? Aí eu tenho que virar ele de duas em duas horas e pôr no água nos intervalos. É o dia todo, só dedicado a ele. O idoso só pode tomar água e um leite especial à base de soja, que se chama Nutrisson. Cada lata custa em média de 70 reais e dura apenas um dia e meio. A família até conseguiu o benefício junto à Prefeitura de Goiânia. Por três meses eles ganharam as latas. Só que há quase um mês, eles que estão precisando comprar o alimento. A gente fez o pedido lá, tipo assim, o primeiro mês saiu, o segundo mês saiu. E tipo assim, de não faltar alguma coisa assim pra ele, porque a nossa parte a gente tá fazendo. Aí se eles fazerem a deles, como dizem, vai dar uma vida mais digna pra ele. Porque a gente não tava com esse compromisso de estar comprando leite. Porque a gente tinha feito a ficha, tinha feito os treinos tudinho. Aí eu queria ver o que podia estar fazendo por esse lado. Nos últimos 20 dias, eles tiveram que comprar oito latas. Nós pedimos para o Idemar ligar pra farmácia que fornece o leite. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber se a dieta do meu pai já saiu. Não, não saiu. Isso. Não, ainda não. Não saiu, mas tem previsão? Final de abril. Final de abril? Fora o leite, a família ainda gasta cerca de R$ 1.500,00 só com os cuidados do seu João. São cuidados 24 horas por dia. Um exemplo, aquele oxigênio ali é alugado. Eles gastam R$ 60,00 por mês pra pagar a base, mais aquilo que ele gasta. E existem outras coisas que vocês compram, né? Por exemplo, o quê? A sonda de aspirar, que vem contadinha, em vez que vem 20, 25, 30 sondinhas. E eu gasto 5 num dia só, depende do dia que ele tá. E à noite também, a gente aspira ele à noite, umas 4 vezes, 3 vezes. É luva, estéreo, né? É gases. A família pede que o leite NutriSom seja fornecido pela Prefeitura de Goiânia o mais rápido possível. Eu peço a providência da Prefeitura ou do Estado, não sei, pra ter um, tipo assim, uma tabela real. Porque a gente não fica naquela expectativa de a gente ligar nada ainda, nada ainda, entendeu? Aí é um pedido que eu tava fazendo, porque só alimentam com isso. E se não for isso, quer dizer, sem ele não vai ficar de jeito nenhum, né? Mas ele queria ver, fazer um compromisso certo, um compromisso real, pra dar uma força pra gente melhor. É muita coisa que a gente tem que comprar, né? Então só vai ficando mais difícil. Então, pelo menos ele ganhasse o leite, aí a gente, né, as outras coisas, a gente comprava as outras coisas, né? Agora o leite é fundamental, tipo, ele só come essa alimentação. Então, se faltar ela, falta tudo. Então não pode. Então, se faltar ela, falta tudo.